Bom dia, gente! Hoje nossa aulinha de filosofia, tá? Hoje nós vamos para o livro, vamos voltar aí para o nosso livro. Então vocês vão abrir na página... Ou melhor, antes de vocês abrirem, eu quero que peguem o caderno de vocês, tá? E procurem o significado de duas palavras para mim. A primeira palavra que você vai pesquisar e copiar no seu caderno é tolerância. Você bota a data de hoje, né? E vai ficar assim, ó. O que significa... O que significa... A... Tolerância... Certo? Você vai procurar aí o que é que significa a palavra tolerância. E vai procurar o que significa a palavra responsabilidade. Certo? Você pausa aí o vídeo. Você pausa o vídeo e vai procurar o significado dessas duas palavras que é para você poder entender a nossa aula de hoje, ok? Então você vai lá no seu caderno, pausa o vídeo e procura o que é que significa tolerância e responsabilidade no dicionário. Tá? Não tem dicionário? Não tem problema. Vai lá no nosso amiguinho Google e procura, ok? Fez isso aí? Volta para o vídeo. Vamos lá? Pausa o vídeo agora. Congela. Descangela. 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 Então vamos lá. Na página 22, né? Ele vai falar sobre esses dois valores. Tolerância e responsabilidade. Você procurou lá no dicionário e viu que tolerância é o ato de tolerar, né? De aceitar, de suportar alguma coisa. Ou alguém. E você viu que responsabilidade é a obrigação de você responder pelos seus próprios atos, né? Pelo seu comportamento e pelo comportamento das outras pessoas. Certo? Por exemplo, eu sou responsável. Eu tenho a responsabilidade sobre o meu filho. Do mesmo jeito a sua mãe e o seu pai tem sobre você. Então, eu tenho responsabilidade. Eu sou responsável pelas atitudes do meu filho. Certo? Tipo assim, ele fez uma coisa errada. Tá? Ele fez uma coisa errada que deu algum problema e lá vem o policial. Quem é que vai assumir pelos atos dele? Pelas ações dele? A mamãe aqui. Certo? Então, eu sou responsável. Eu tenho a responsabilidade sobre os atos do meu filho. Certo? Por quê? Porque ele ainda é de menor. Certo? Deu pra entender mais ou menos, né? Então, vamos lá. Na página 22, ele diz assim, ó. Os valores são muito importantes para a vida, pois servem de guia para nossas ações. Nossos valores definem aquilo em que acreditamos e aquilo em que nossa vida se baseia. Então, neste módulo, vamos trabalhar dois valores. A tolerância e a responsabilidade. Quem disse que cães e gás não podem ser amigos? Podem sim. Tá aí, ó. Cãozinho e o gatinho juntinhos. Né? Aí entra a tolerância, né? O ato de aceitar, de suportar. Tolerância. Quando aceitamos que as pessoas são do jeito que elas são. E não como gostaríamos que elas fossem. Estamos praticando a tolerância. Tolerância significa conviver com as pessoas diferentes de nós. Porque pensamos de modo diferente. Ou porque tem outra religião. Ou porque tem hábitos que nos... São desconhecidos e que podemos achar, no início, até um pouco estranho. Ou contrário ao nosso. Tolerar significa, portanto, aceitar o diferente. Com isso, sem dúvida, ampliamos nossos horizontes e enriquecemos nossa experiência de vida. Então, tolerância é tolerar. É você aceitar que todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, se eu não sou igual ao meu filho, por exemplo, né? Eu tenho que aceitar o jeito que ele é. Eu não sou igual à tia Patrícia. Mas eu tenho que aceitar o jeito da tia Patrícia. Certo? Então, todo mundo tem que aceitar. Todo mundo tem que tolerar, né? O seu colega, o seu vizinho, o seu conhecido. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Eu tenho as minhas escolhas. Eu tenho os meus gostos. Eu tenho os meus pensamentos. Tá? Então, você é do mesmo jeito. Você tem os seus gostos, os seus pensamentos, as suas escolhas. E eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que aceitar isso. Né? Então, essa é a tolerância. Na página 22, lá embaixo, ele diz assim. Mostre o que é tolerância pra você. Fazendo um desenho que represente esse valor. Então, você vai representar alguma coisa que você viu, que você ouviu, que precisou ser usado aí a tolerância. Né? Então, você desenha aí, tá? Na página 23, ele já fala sobre a responsabilidade. Aí, do lado de um ali, ele diz, ó. Auxiliar os pais nas tarefas domésticas é uma atitude responsável. Responsabilidade tem a ver com assumir as consequências dos nossos atos. Sejam elas boas ou sejam elas más. Para isso, é preciso certo amadurecimento. Enquanto somos crianças, geralmente somos cuidados por nossos pais ou responsáveis. Um bebê, por exemplo, que não tem controle sobre seus movimentos, ainda não é responsável por nada. À medida que crescemos, porém, nossas responsabilidades vão aumentando. Você que já tem por volta de 10 anos, né? 9, 10, 11, já é responsável pelas suas lições de casa, pelo seu estudo, pelos trabalhos que o professor pede e pelos resultados que colhe com seus estudos. Na sua casa, você talvez tenha algumas responsabilidades também. Fazer sua cama, pôr e tirar a mesa, ir com seus pais a feira ou ao mercado, ajudar a guardar as compras, secar ou guardar a louça limpa, levar o animalzinho de estimação de casa para passear, colocar sua roupa suja no cesto. São algumas das responsabilidades que você já pode assumir, além de cuidar dos seus jogos e brinquedos, mantendo-os limpos e arrumados. Então, tá aí mais exemplos de responsabilidade. Esses exemplos aí são exemplos bons. Eu dei um exemplo ruim, né? Que ele diz aí que tem os bons e os maus, né? Nossas consequências, né? Então, aí embaixo, na página 23, mostra agora o que você entende por responsabilidade, contando alguma situação que tenha a ver com esse valor. Então, você pode dar um exemplo aí do que é que você é responsável, qual é a sua responsabilidade, tá? Então, você coloca aí, certo? Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui até que página eu botei para hoje. Vamos ver aqui. É, 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 é até a 24, exatamente. Na página 24, que é o finalzinho aí, ó. Agora que você já sabe o que são características ou qualidades, vamos praticar mais um pouco? Pense em algumas pessoas que você admira e preenche o espaço com os respectivos nomes e qualidades. Qualidades fáceis, né? O que é que você vai fazer? Você vai escolher um músico, um cantor, um cantor ou uma banda. Aí você bota aí o nome, né? Da banda. Banda Desculpe com o banana. É, você bota aí. Aí bota a qualidade dessa banda. Qual é a qualidade dela? A letra da música, o ritmo da música. Aí você vai colocar aí. Um artista. Você vai procurar um artista, um atriz, um ator que você gosta, que você conhece. E vai dizer qual é a qualidade dele. Um familiar. Você vai escolher alguém aí da sua família, que você... Qual que é a pessoa? E bota a qualidade aí. Um esportista. Bota a qualidade. Um amigo. Você escolhe o seu melhor amigo e diz qual é a qualidade dele. E você? Qual é a sua qualidade? Você vai botar os nomes, tá? O nome de quem é. O nome do artista, o nome da sua família, sua mãe, seu pai, sua avó, sua prima. Bota o nome dela. Bota a prima. Fernanda. E bota a qualidade dela. Ou então a mãe. Adriana. Bota a qualidade dela. Certo? Você escolhe aí o que você quer botar. Mas tem que colocar o nome da pessoa, tá? E a qualidade da pessoa. Ok? Só na molezinha, né? Então, façam aí essas três páginas. E eu quero a foto das três páginas que eu quero ver. O que é que vocês responderam. Ok? Então, faz a tarefa. Tira a foto e manda pra mim. Eu quero ver o que é que você respondeu. Então, cuidado com a letra. E manda a foto pra mim. Ok? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau.